Olá gente, boa tarde, tudo bem? Olha, aqui é o Padre Adriano Zandoná da Canção Nova. Tô passando pra convidar você a se inscrever no canal da Canção Nova em Paulínia, o canal no YouTube Canção Nova Paulínia. Gente, essa casa de missão é maravilhosa, missionários muito especiais pra abençoarem, rezarem por você aqui em toda a região. E sempre tem missa, vídeos fantásticos postados lá, orações. Então agora, não deixe pra depois não, vai lá, digita aí no YouTube Canção Nova Paulínia, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você ser informado, informada todas as vezes que você, que saiu um vídeo novo, foi postado um vídeo novo lá no canal, e deixa já de antemão seu jóia, seu like, sua curtida nos vídeos, pra abençoar aí a nossa missão. Deus abençoe você.